Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos Warhammer 40k Darktide, a beta, o jogo que só sai no final de novembro e é um jogo que eu e mais um grupo de amigos, o Mocas, o Seixas, temos vindo a aguardar por ser a sequela, digamos assim, de Vermantide, que neste caso era uma adaptação do universo de Warhammer, mas o universo claro, este é o universo futurístico 40k e portanto o que resulta, ou a principal novidade, será então um foco mais profundo no shooter, nos elementos de gameplay, do que melee, embora tenha muito melee, que era basicamente a base do Vermantide, e espero que tenha o mesmo conceito de ir em missões, missões super difíceis em que temos que ganhar experiência e recuperar armamento para tornar a nossa personagem mais poderosa, para podermos ir a missões melhor preparados, fazer coisas mais difíceis, recuperar luto melhor, enfim, este ciclo que Vermantide nos oferecia, que esperemos então que este dê continuidade. A primeira coisa a fazer é escolher um operativo, normalmente é um recluso que é colocado em missão, esta é a personagem que eu já criei, mas posso aqui meter no estante o editor da personagem. Temos 4 classes, o Skull Breaker, que é este gigante, digamos assim, temos a Psignetic, para quem gosta de poderes mutantes, temos o Preacher, os Zealots, digamos assim, que são Warriors, por e duro, penso eu, eu escolhi o, se não me engano, o Sharpshooter, já agora, se este jogo é mais virado para Shooting, eu escolhi esta classe de bala, digamos assim. Bom, vamos aproveitar a personagem que eu escolhi na beta, que não vai servir de nada porque vai ser apagada, os dados são apagados, não continuam, portanto, só para experimentar aqui então esta beta, eu ainda não joguei, só experimentei fazer a personagem, confesso que os loadings para mim não estão muito famosos, podem ver já aqui este ecrã preto, há aqui ainda uma otimização a fazer provavelmente. Muito bem, tutorial, Chain of the Tags, vamos fazer aqui os tutoriais. Ok, a editora tinha dito que, pá, apesar disto ser um shooter, os elementos de melee vão estar muito presentes, obviamente que... Deixa eu aqui ver... Vinga, vai, e é tão bom. Eu, por acaso, ficaria triste se o melee, que era tão bom no Envermantanho, tivesse ficado, digamos, para segundo plano. É muito bom. Para já, tirando o ambiente, o gameplay é muito parecido. Ok. E agora? Special Attack. Como é que é? Reves sem sol, mas... Não estou a ver. Em vez de explicar como é que é, tão ali aquele boneco que eu tenho de cifrar. O rato não faz nada, a roda. Não estou a ver. Estas fazem o melee. Ah, ok. Ok, então é o botão de lado, mesmo do lado do rato, por isso é que eu não estava a perceber. Ok. Basicamente temos a serra a funcionar. E depois um... Com o botão, usamos a motosserra da arma. Eu gosto. Gosto, pois. Bom. Exato, foi o que eu fiz, mais ou menos. Isto é uma técnica que usávamos também no Envermantanho para afastar os inimigos. Blitz. Blitz é uma granada. Ok. Explosões é fixe. Fixe. Ok. Isto promete. Boa sensação de disparo. Gosto. Habilidade. Muito bem. Ficamos com uma mira mais... Ok. Ok. Faz parte. Dodge. Vai, vai, vai. Dodge. Dodge. Make turquins damage, have turquins broken, take health damage. Ok. Staggering. Temos que deixar levar, é isso? Ok. Agora, health damage. Muito bem. Eu vejo-vos ensinar a curar, é isso? Ok. Oh, gosto disto. Portanto, a nossa Thognis, que é o escudo, digamos assim, não é? Fica preenche com ataques de milice. With squad coherency. O que é que é squad coherency? Estar ao pé da squad? Ok. Fixe. Bora. Procrito advanced training. Lever. Não. Eu vou já sair. Vou já sair. Se temos o tutorial, será isto o hub? No Varmentite tínhamos um castelo. Aqui temos healing. Isto será um hub para vários jogadores. Ok. Interessante. O primeiro jogo era muito mais fechado. Level 11. Level 11. Bem, isto está com um ambiente gráfico. Meu Deus. A arquitetura destes cenários. Bom. Eu não faço ideia como é que se vai já para uma missão. Está aqui a missão terminal. Certo. Muitas devem estar trancadas. Missões. Quick play. Eu não sei se temos acesso aqui ao inventário. A sério que temos uma PA e uma MG Cosmetics. Isto faz parte dos desbloqueáveis. As habilidades que também vamos desbloqueando. Este jogo promete tanto. Malta, vamos trazer depois mais gameplay lives. Provavelmente em grupo. Swap weapon. Ok. Pronto. Eu acho que não há nada a fazer se não ir para uma missão rápida. Quick play. Que é threat level 1. Podemos escolher a dificuldade. Vamos começar a início. Só para mostrar um bocadinho. Há aqui um matchmaking com os jogadores. Obviamente fazer equipas. Eu não tenho a certeza se... Eu não tenho a certeza se são 4 jogadores. Ok. Eu ia perguntar se eram 3 ou 4. O primeiro jogo era um 3 ou 4. Agora estou de dúvida. Acho que eram 4. Split and Crises já tem nível 3. Finding players. E temos a missão. Ok. Temos aqui... Se for como ao primeiro jogo. Vermantined. Se não haver jogadores. Os bots assumem o seu lugar. E depois. Eventualmente durante a partida. São preenchidas. O que interessa para já. É só perceber. O ambiente do jogo. Perceber as mecânicas básicas. Ah. Estou a ready. Ok. Ainda não tinha dado ready. Ok. Acelera logo o processo. Bom. Vamos só os dois. Estão indo para o Metal Fab 36. Muito longos a meu ver. Não sei se pararam neste vídeo. Fazer vários cortes. Vocês não estão nem a levar com os loadings. Mas pronto. O jogo ainda falta. Um mês. Esta versão. Como lhes lá em cima. Closed Beta Test. Serve para testar exatamente estas coisas. E pronto. Vamos lá então. Tentar perceber aqui. Já está. Temos dois bots. A acompanhar-nos. Começar a capazinha. É brutal. Ok. Serve. Não há uma espada. Há uma pá. Agora a Crenson. Vou atrás dele. Já deve saber jogar. Pronto. Já me dá para a arma. É um ambiente muito industrial. Bora Crenson. Sim. Vem Inês. Inês já é um jogador. Portanto. Só temos um bot neste momento. Bot Player 3. Ok. Ok. Bora. Eu quero é ver inimigos. Quero combater. Colin Control. Siga. Olha lá. As malas. É esta. Ok. O gameplay. O gunplay. Também me parece estar. Muito interessante. Não sei como é que funciona em termos de inventário. Porque no primeiro jogo. Podíamos carregar uns objetos. Apanhar umas habilidades. Qual que ocupam slots. Não sei se. Isto tem munições. Apesar de ser muitas. Mas os inimigos têm muitas armas à distância. Portanto. Isto é um shooter na suficiência. Se vocês correm aqui para nós. É que é preciso ter algum cuidado. Ok. Bem. Ele está com um ambiente incrível do jogo. Está sim senhora. Ok. Ok. Mas eu não sei se. Se tiver aquelas partes com muitos inimigos. Tudo ao molho. Curioso para saber como é que. Ok. Opa. Cabeças rolam. Vai lá para baixo. Onde é que tu ias? Eu até estou com medo. E sozinho. Isto é daqueles jogos que. É preciso ter muita atenção. Muita atenção. E andar sozinho. Porque. Podem acontecer coisas machas. Boa. Bora crimson. Ok. Mas para já está. Surpreendente. Um ambiente. Muito bem esgalhado. Já o primeiro varment time. Estava muito bom. Eita aí uma granada. Pois. Foi tarde demais. Bom. Fiquei sem. Pois. Estou a levar ticos de fogo. Tenho que bater nos inimigos. Com o melee. Que é a forma de recuperar o. Ah. Também vai recuperando. Aos poucos. Ok. Recuperar o escudo. Ok. Como é que serão as munições para as armas? Os inimigos largam. Primeiro jogo. Tínhamos que poupar muito. Eita bem. Eita bem. Eita bem. Explosões de fogo não. No primeiro varment time as munições tinham que ser muito bem geridas porque só alguns baús é que tínhamos. Estas chestes. Estas coisas. Indication station. Ok. Correio-me. Fiz. Isto. Indições. Ok. Dá para atacar. Dá para marcar. É a moly. Muito como ao primeiro jogo. Headshot. Estou a ver ali vários inimigos a fazer uma patroa-la. Os inimigos são um bocado parece-me mais inteligentes. Não são apenas carne para canhão como era o primeiro jogo. Portanto aqui é provável que haja os kamikazes mas que seja também um bocado mais tático. Portanto aqui outro baú. Por este barulho. Pois. Este barulho gerava uma horda. Epa. E quando há horda. Olha. O que está engraçado é que aqui não há armas. Ou se mete granadas neles. Ou é pasada neles. Que é impossível estar a disparar contra todos. Vamos ver. Isto não dá tempo para pegar a arma. É muita gente. É pasada neles. Quem não tem espada. Ok. Obviamente isto é muito confuso ao início. Estes jogos têm. Muitos locaizinhos para visitar. Muitos cantos para descobrir. Muitos segredos. E a Fat Shark tem. Já tem aqui uma fórmula bem fixe. E eles se basearam obviamente na fórmula básica do Left 4 Dead. E aqueles jogos de sobrevivência da Valve. Mas este tem muito mais essência. Muito mais profundidade. E continuidade. Não estamos a completar as missões só porque sim. Mas sim obviamente fazer grind para melhorar a personagem. E isso para mim é muito importante. O Varmentine tem muitas horas do jogo quase disso. Muito divertido. E este espero também obviamente. O Varmentine tem muita coisa. Não sei. Vai aí. Faz aí. Faz aí uma barreira. Opa. 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 Um burzer. Cuidado com este tipo. Este tipo agarra. Vai direto ao inimigo. É tão fixe Sensação de Molhada As mecânicas de ordem São muito boas E é um jogo muito cooperativo Muito tático Se tiverem uma equipa Quatro elementos que saibam O que é que estão a fazer É muito divertido jogar dessa forma Por isso é que a gente vai tentar jogar todos juntos Pelo menos eu, Seixas e o Mocas Vou fazer aqui o grind Vai, aqui ninguém passa Aqui ninguém passa Ok Ok, fixe Não sei se diz para onde é que é para ir Locate o cool and control Olá, cuidado Kamikaze Mas kamikaze Jesus Ok, aqui é Granadas Olá Vem qualquer coisa de má Aquele barulho Aonde? Ui, rapaz Ok, ok, ok Um hound Bem, isto de hound não tem nada Isto é mesmo um monstrego Bora Com certeza que vamos estar aqui próximos uns dos outros Muito boa Muito boa combinação de Temos aqui um objetivo que é isto Um arco Olha aqui mais uma Tem nada Headshotzinho Headshotzinho Usamos aqui o especial Cuidado com o lança-chamas Cuidado com o lança-chamas A morte Direct-talk-slammer Ok Opa É isto Venha aqui qualquer coisa É uma granada, né? Que é o Gui Então resolvam-se Bom, onde é que é? Este barulho Está aqui mais um Onde é que é? Estou-te lançado Não, não Ok Não preciso muito me preparar Mas Está feito Quando nos dão uma Medic Station Normalmente Vai dar a geneira A seguir Aí está Oh rapaz Sai daí Sai daí Pumba Com o 4 Bora Abre caminho Tá Quem precisa de missões Aqui mais Uma ali com força Uepá Eles a reagir nem a granada Boa Bem A sensação de explosões Está Brutal Vamos ver se aquilo explodia ali Não existe não Mais uma vez Aquele barulhinho Do Do estalo final Dos inimigos Oh Estou a conhecer aqueles Scab Shoot Gunner Eu acho que aqueles É o que prende Os jogadores E os leva Portanto Acredito que haja Classes muito semelhantes Do primeiro jogo Neste Ok Penharam as coisas todas Ou então era só uma arma Não era Não era aquilo que eu pensava Bom Ai Rapazada Opa 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 Sai daí Um fogo ali A morte é certa Tem muita munição Portanto As armas parecem Ok Estamos perto do objetivo Isto é uma Porta Bora volta por aqui É por aí Estou em fazer Precisava de Precisava de Medic kit Não há aqui nada E agora Olha Há um que está A fugir Bem Bora Oh rapaz Para cima Para cima Para cima Para cima Ai Jesus Eu não tenho Não tenho escudo Munições Precisava de Health Quer dizer Não sei se não tenho Isto é Munições Para a malta Bom Tá Mais munições Oh este barulho Este barulho Bora malta Temos que fazer aqui Uma coluna Isso Ok 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 Já está Já está Já está Ou então Não Oh oh Saiam daí Do fogo Este Está aqui mais Está morto Ok Alguém Curou Obrigado Oh Ah Enlightão Para cima Eu também Estou Estou Agora Está Olha aí Quando ninguém protege Já entraste aí pá Ai tá tá já tá já tá Eu por mim ir lá para baixo O que estamos aqui a fazer Ok Tem ninguém Isto é só para eles serem Não dá para passar Ok Malta Fiquem aí que eu vou lá para baixo Não? Onde é que eu levei tiros? Não vai aparecer Cara, é para ele lá para baixo Quem é este? Isto é para? Então o Gator Bora, temos mais dois para meter Malta Bora, bora, bora Isto vai estalar Vai estalar de certeza Quando colocarmos isto De certeza Vai dar a Schneider Aqui não precisa de energia Claro Claro que temos que defender a zona Típica mecânica Cliché Bora, Malta Só tem meio corno Um corno Um corno Dois cornos Depende da patente Mas não tem nenhum Este tem um corno Este tem um corno Ok Este sonzinho Não me agradou Acho que vem um bicho qualquer Então abre isso Boa 50% ainda nem chegámos Bem parecia que havia um round Oh, isso Help 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 Bem, não me tirou muita energia O melee continua tão bom Como ao primeiro jogo Não importa se eu tenho uma pá Se tenho uma espada E o Dai Ok Ainda falta um bom bocado Está a trabalhar Sua senhora Está a correr bem Para já Sim, gente Já sabe que está ali Uma made station Tenho o máximo Não preciso Aí Está bem Bora Party time Vamos recuando E atacando Opa Está aqui um forte Já está Já está Já está Já está Opa Eixa bem Eu fui Ao pacote completo Preciso De Um curar E rápido Ok Estou bem Estou roubando a energia Aqui é preciso Um tirista a funcionar Não Está quase Está quase 95% Aí Um sniper Aonde A morte Agora Crimson E aqui Os lá Siga Dispatch System Uh-oh Activate Metric Spire É isto? É a fuga Agora? Long way down Pois Acho que agora É sempre assim Como no primeiro jogo Temos a missão Para completar E depois Ele sabe Quem puder Para chegar Ao local De Em que somos evacuados E este Não deve ser exceção Portanto Bora lá Oh Wow 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 E num analyse Uh-oh a bola amor 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 bora 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 é isto 1.6 opa estas caveirinhas atrás desconfio que seja aquela classe que nos rapta e eu vou morrer vou morrer à grande e já tenho ali um o cor-de-rosa que quer dizer que não consigo subir a energia mais que aquilo estes tipos que acabem aí atrás se não forem daqueles que nos rapta eu não sei morto és tu estás morto bora olá gosto dos soldados mudarem da arma para a espada quando nos aproximam muito giro ok e ele a bater ele a bater e a falar ao mesmo tempo ok vamos ver se dava para completar a missão sei que este dia já vai longo mas é a missão completa vamos lá ver se é aqui a evacuação ou não ou pelo menos é isto ou não activate matrix está ativado pois deve ser o elevador estamos cá todos não é mas estamos a descer em vez de subir não sei se é o fim ou não da missão e aí e aí e aí e aí e aí e eu acho que não as missões são sempre muito longas deste jogo e nem sempre conseguimos concluí-las com um e aí e aí e aí vamos lá e aí bem eu estou assustador preciso me curar ok isto mesmo está aqui o então que é que se passa a ter não embora e tamos carregar aqui Aqui. E agora? Proteja-me. Proteja-me, malta. S***. Proteja-me. Já foi. Deixei que ir aquilo. Alguém tem que levar aquilo lá acima. Bora, malta. Não sei se dá para subir a escada com isto, mas... Dá? Não dá. Malta, proteja-me. São burros. Coitados, estão a sobreviver, né? Deixa eu ver se é por aqui. Também dá. Oi. É nestas coisas que tem que haver trabalho de equipa. Quem transporta estas coisas normalmente está sem capacidade para se defender. Bora. É preciso mais que uma, pelos vistos. Oi, vem o round. Eu não olho para trás. Ah, dá para empurrar. Dá para empurrar. Ok. Está metido? Ou não? Estão. Estão. Está incerto. Não estava a dar. Ok. Ok, um já está. Bom, rapaz. Estão um pouco fortes estes. Já fomos. Isto é aquela parte da missão que pode correr tudo mal. Ok. Não mates o meu mim. Ok, salvem o tipo antes que ele morra de vez. Temos que ir buscar outro malta. A malta não percebe o objetivo do jogo. Vamos lá, vou aí outra vez. Protejam-me. Eu acho que é hora de matar-te. Acho que não vamos ter muita hipótese. Ok. Ainda conseguimos. Não me importa carregar isto, mas tenho que proteger. Bora. Cova-me. 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 Obrigado. Vai em cima. Vamos dar ponto lá para o fundo. Pensei-me, somos muito lentes. Lá feito, mais um. Seria mais fixe De houvesse pares Não é? Ok Novamente Ok, pelo menos dá para correr Bem Morresto? Ai, 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 ai Poxa Larga-me, larga-me Ai, que eu vou morrer de vez Já foi onde a game veio salvar Está tudo morto, basicamente Ok, game over Malta, isso, isso manda Meia hora, sensivelmente Meia hora, 35 minutos De missão falhada Ganha-se um bocadinho de experiência, obviamente Equivalente ao que fizemos na missão Mas Perdemos Tudo aquilo que possamos Fazer grind Ficamos aqui com este Resultado da missão falhada Mesmo no fim Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deste Darktide Jogo que sai no final de novembro Para quem gosta de Vermantide Eu acho que este jogo está Dentro do mesmo espírito E eu gostei bastante Do que vi Digam nos comentários O que é que acharam Deixem o like para apelar este vídeo E vemos no próximo Grande abraço Deste Darktide